O governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, assinou a criação da Companhia Independente de Polícia Militar de Palmas, que até então estava sob responsabilidade do 3º Batalhão de Polícia de Pato Branco, como 2ª Companhia. A 2ª Companhia de Palmas era do 3º Batalhão. Ela tornou-se agora, com o decreto assinado pelo governador em data de ontem, a 12ª Companhia Independente. Então ela se torna uma unidade operacional. Uma Companhia Independente é comandada por um major. Temos lá atualmente o Capitão Bueno, ele continua lá, é uma coisa natural, respondendo até que venha um major e assuma o comando da companhia. Ela se desvincula, uma Companhia Independente, ela se desvincula do batalhão, então ela se desvincula do 3º Batalhão. O 3º Batalhão vai ter uma nova articulação em relação a municípios e companhias, para nós ajustarmos esses detalhes. Mas é uma evolução natural dentro da Polícia Militar, que uma Companhia se torne uma Companhia Independente e, ao longo do tempo, de repente, até essa Companhia Independente se torne um batalhão. Com esta mudança, agora a 2ª Companhia tornando-se Companhia Independente, fica sob responsabilidade da sede Palmas, os municípios de Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Mangueirinha e Mariópolis. O Tenente Coronel Heraldo, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco, considera agora esse desmembramento, vamos dizer assim, da 2ª Companhia para a Companhia Independente de Palmas, como um avanço na região. Essa evolução, com certeza, terá uma segurança pública maior. É uma evolução natural de todas as situações em relação à Polícia Militar. Vemos num passado não tão distante assim, o 3º Batalhão vinha de União da Vitória a Foz do Iguaçu. Com a evolução, então, Foz do Iguaçu era uma Companhia do 3º Batalhão, e União da Vitória era uma Companhia do 3º Batalhão. Então, com esta evolução lá de tantos anos que nós temos aí, 64 anos de 3º Batalhão, com esta evolução, elas foram, por diversas questões de evolução da sociedade, mais empresas, faculdades, mais pessoas e outras tantas coisas mais, foram se fazendo batalhões. Francisco Beltrão era uma Companhia do 3º Batalhão, hoje é o 21º Batalhão, com 26 municípios.